E olha gente, passou por audiência de custódia hoje cedo, o trio que assaltou um cartório de notas no centro de Arassatuba, o Guilherme Leal está em frente à Delegacia de Investigações Gerais, só que de Arassatuba e ao vivo conversa com a gente. Guilherme, me explica uma coisa, o que a justiça decidiu em relação a esses três suspeitos? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Olha, a justiça decidiu que os dois homens devem permanecer presos e que a mulher deve ser colocada em liberdade. Vamos explicar certinho como tudo aconteceu? Um jovem de 18 anos rendeu um funcionário do cartório de notas aqui, que fica no centro de Arassatuba, no momento em que ele estava abrindo o estabelecimento. Esse jovem fugiu, levando mais de 10 mil reais. Ele fugiu num carro preto. Dentro desse carro estava um casal, um homem de 24 anos e a mulher de 22 anos. A polícia militar foi acionada, começou a fazer buscas aqui pela cidade e localizou o carro na Avenida Prestes Maia, Zona Norte, aqui de Arassatuba. A gente tem, inclusive, algumas fotos do momento da prisão desse casal e também de quando o dinheiro começou a ser contabilizado. O terceiro elemento desse trio, o jovem que rendeu o funcionário pela manhã, foi preso no bairro Aviação, também em Zona Norte, aqui de Arassatuba. A polícia ainda encontrou dentro do veículo em que estava o casal uma criança, um bebê de seis meses, que foi entregue ao Conselho Tutelar. Então, como eu disse aqui no começo da nossa participação, o trio passou por uma audiência de custódia hoje de manhã aqui no fórum. Os dois homens permanecem presos, vão ser encaminhados para a cadeia de Penápolis e a mulher foi colocada em liberdade, viu, Marcelo? Há bastante tempo a gente não dava uma notícia como essa, um roubo num cartório aqui da cidade. Só que dessa vez o trio se deu mal, né? Exatamente. Em plena luz do dia, muita ousadia dessa bandidagem, inclusive as câmeras de segurança do local flagraram toda a ação. Os funcionários com razão estão bastante preocupados, estão com medo, né? Por isso que a imprensa não teve acesso a essas imagens, mas a polícia já tem o acesso a esses vídeos, que também vão ser anexados ao inquérito policial e depois, por consequência, na denúncia feita pelo Ministério Público por conta desses suspeitos aí que foram presos. Obrigado pelas informações e Guilherme Leal falando ao vivo de Arasatuba.